Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Devin Novaes não se segurou e desabou em lágrimas nessa quarta-feira E a outra notícia envolvendo o DJ Maluco, o empresário aí de Juliana Bond Onde ele acabou fazendo uma oferta de emprego tanto pra dançarinas e para músicos E vem dividindo opiniões nas redes sociais Pois é rapaziada, o que acontece? Nessa quarta-feira Devin Novaes apareceu em seus stories bastante emocionado E chorando bastante, diga-se de passagem O que aconteceu? Nessa quarta-feira o cantor estará gravando o primeiro DVD de sua carreira em Aracaju, Sergipe Esse projeto que contará com algumas participações Como por exemplo de Toque 10, Iguilo Linha, Nádio Soferinha, Neto Brito, Unha Pintada E aí ele acabou falando isso aqui Fala minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu chorei tanto, velho, você é doido Esse choro de alegria, de alegria mesmo Porque é muito difícil você Acordar nesse momento assim E saber que hoje é o momento mais alegre da sua vida Hoje estou gravando esse audiovisual Uma felicidade tão grande Porque foi muito difícil, velho, são sete anos de carreira E eu nunca tive um DVD, nunca tive um audiovisual E hoje Deus está me propondo uma coisa maravilhosa dessa De verdade, velho, não tenho nem palavras para descrever e agradecer a Deus muito por isso Agradecer também minha esposa também por me ajudar tanto nesse projeto e a todos que estão envolvidos Mas sério gente, hoje é alegria Hoje vai ser uma parada muito especial para mim E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por esse carinho imenso Sei que vai ser muito lindo, sei que vai ser maravilhoso É um sonho que eu estou realizando de verdade Eu juro para você, eu nunca tive um audiovisual nem DVD nenhum Deus é maravilhoso, mas ele sabe o tempo certo O que tem que acontecer Mas é isso aí Hoje vai ser especial, você não pode perder, viu Vocês que foram convidados Então vai ser top demais Deus é maravilhoso demais, obrigado senhor Vamos embora Eu já acordei no gás, feliz demais Vamos embora Pois é rapaziada, muito merecedor tudo isso que vem acontecendo na carreira de Devin Novaes Inclusive já trouxe os vídeos aqui no nosso perfil falando sobre ele Da reviravolta que ele teve em sua carreira E esse choro aí é de muita alegria A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o DJ Maluco O empresário de Juliana Bond Ele acabou fazendo oferta de emprego lá no seu perfil oficial no Instagram E vem dividindo opiniões nas redes sociais O que acontece? A primeira oferta de emprego de DJ Maluco foi em busca de dançarinas Onde segundo ele paga super bem Porém as dançarinas tem que ser bonitas As feias ele vai pagar menos Veja só Galera, oferta de emprego para dançarinas Mulheres bonitas As feias a gente aceita Eu aceito as feias Mas paga menos As bonitas com corpão paga bem Entendeu? A gente aqui é igual o Leonardo A gente quer mulher gata Bonita, 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 pagando bem Entendeu? Viajando o Brasil todo Hoje eu estou aqui na Europa Aqui, ó Entendeu? As dançarinas está tudo ali Bonita, pagando bem Pagando em euro Dólar quando vai para os Estados Unidos Então, bonitas e feias Então, bonitas e feias vem aí As bonitas eu pago bem As feias eu pago mais ou menos Já está bom? As feias eu pago 300 por aí Atenção meninas que estão mandando mensagem Tem que ser nesse nível aqui, ó Olha o nível Olha o nível das gatas aqui, ó Esse aqui é cachê alto, minha filha Nós estamos hoje aonde? Farinha Amanhã aonde? Itália Está recebendo direitinho Sim Você nessa alina que tem passaporte Vem para cá, Brasil Ó, tem que ser bonita Bonita, mulher bonita Ganha dinheiro Valeu As feias não As feias só 300 Só 300 as feias Tchau Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Isso vem dividindo opinião E a outra oferta de emprego De DJ Maluco Foi para músicos Onde ele acabou falando Que quer músicos para trabalhar Porém tem que ser músicos feios Porque os bonitos se acham demais Oferta de emprego para músicos feios Bonito não Bonito bota muita banca Tem que ser músico feio e humilde Tá bom? Vamos viajar com o DJ Maluco aqui Pela Europa, pelo Brasil e todo Com o Bonito Forró e a banda de Javu Preta atenção Músico feio Músico bonito não Músico bonito está em baixa Músico feio está em alta Porque trabalha, carrega as coisas E ajuda E o cachê é bom Valeu Veja só, rapaziada Tem base um negócio desse Muitas pessoas vêm Falando sobre essas falas aí De DJ Maluco Algumas pessoas criticando Outras pessoas sendo a favor dele Mas e você? O que realmente achou? Deixe aqui embaixo nos comentários Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você Não assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau